Bom galera, eu quero fazer um videozinho rápido aqui pra vocês hoje, mas antes quero pedir pra você que não é inscrito no canal, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, deixa aquele like se gostou do vídeo e vamos nessa. Bom galera, primeiramente quero dar os parabéns aí pra vocês, porque tem muita gente boa nesse canal, pelo vídeo que a gente postou ontem, que é o vídeo concorrendo TS400, eu vi que tem muita gente boa nesse canal, muita gente boa mesmo. Eu fiquei muito feliz de saber que esse canal é o canal da gente boa, beleza? Então galera, é o seguinte, teve muita curtida nos vídeos lá, tem vários vídeos lá que passou de ser curtidas, então é nessa hora que você vê que as pessoas não são egoístas, as pessoas não pensam só nelas, as pessoas ajudam as outras pessoas também, tem muita gente boa nesse mundo ainda, esse mundo eu acho que ainda tem jeito, beleza? Então é o seguinte, hoje eu quero fazer um vídeo aqui mostrando pra você como testar o seu controle, o controle do seu rádio. Bom, meu controle pode funcionar, será que o controle deu pau? Será que acabou a pilha? Será que é o rádio? Será que é algum problema? Bom, vou mostrar pra vocês aqui, se for pilha, se for o controle que deu problema ou bateria descarregada, com certeza você vai conseguir testar dessa forma, tá? O controle pode funcionar, você fez esse teste, você já vai perceber que, você fez esse teste, você já vai saber que ele tá funcionando ou não, tá? Aí trocando a pilha já dá pra você constatar se ele voltou a funcionar ou não, beleza? Então é o seguinte galera, eu tô com dois controles aqui, ó, um da Positron, peguei uns mais da bajarinha aqui, um da Positron e um da Hotstar, tá? Os dois estão funcionando, tá? Como saber se eles realmente estão funcionando? Vou mostrar pra vocês aqui. Bom galera, então a gente tá com o controle aqui, ó, o controle, quando vocês, se vocês observarem, ele tem dois sensor óptico aqui na frente, ó. Esse aqui tem um sensorzinho, os dois tem um sensor óptico, tá? Se você apertar o controle aqui, olhando pro controle, muita gente acha que isso aqui é um LED, tá? E realmente é um LED, é um sensor de sinal, ele manda sinal de frequências de rádio, tá? Então aqui ó, se você olhar pro controle e apertar os botões, você vai ver que esse LED ele não acende, tá? Nenhum dos dois, nenhum controle acende, ele tem um LED, parece um LEDzinho aqui, mas ele não acende. Só que se você posicionar ele na frente do celular ou de uma câmera qualquer aí e apertar, ó, vocês vão ver que ele acende, ó. Dá uma olhada, ó, tô apertando, ó. Tá vendo? Eu dou um clique aqui, ó, vocês veem que ele acende, ó. Mesmo no claro aqui, ó, dá pra ver, ó. Mesmo no claro você consegue ver, ó. Ó, eu aperto o botão, seguro apertado, ó, ele fica piscando, emitindo sinal. O da Hotstar é a mesma coisa, tá vendo? A olho novo vocês não conseguem ver isso aqui. Mas na frente do celular você consegue ver, ó. Quer dizer que seu controle tá emitindo sinal. Seu controle está bom, tá? Pode ser que seu aparelho aí não esteja aceitando sinal. Ou o controle não é do seu aparelho aí, é de outro aparelho. Beleza? Então se parou de funcionar, se você tiver dúvida se é a pilha, a bateria, vocês façam esse teste aqui. Você já vai saber se a bateria tá boa ou não. Bom, galera, então esse é o vídeo de hoje. Vídeozinho simples aí, mas acredito que vai ajudar alguém aí. E se gostou, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.